M.M. aposenta mascote lésbica e obesa após ataque de conservadores dos Estados Unidos. A M.M. aposentou seus mascotes após sofrer uma onda de ataques por parte da extrema-direita estadunidense. Recentemente, a empresa decidiu mudar a aparência de seus mascotes para deixá-los menos sexualizados e tentar dar uma aparência mais inclusiva. M.M. aposenta mascote lésbica e obesa após ataques de conservadores dos Estados Unidos. Novos M.M. se tornaram espantalho da extrema-direita estadunidense. A direita americana inventou que as M.M. verde e marrom seriam lésbica e a nova M.M. rocha seria obesa. A campanha ganhou propulsão após a marca lançar uma coleção com apenas mulheres mostrando apenas os personagens com traços femininos das embalagens. O tema se tornou tão popular, tão importante no debate público da direita estadunidense, que mobilizou até o comunicador Tucker Carlson da Fox News, maior nome do conservadorismo e da supremacia branca dos Estados Unidos. Ele fez um bloco inteiro do seu programa sobre o assunto, questionando que a guerra cultural teria chegado até os inocentes doces. Nick Adams, uma das principais vozes do movimento extremista conservador, afirmou que a masculinidade está sob ataque depois da mídia. Por causa do boneco de um chocolate sério, tire suas próprias conclusões. M.M. aposenta o mascote lésbico e obesa após ataques de conservadores dos Estados Unidos. A Mark Inns, que é dona dos doces de chocolates com amendoim, afirmou que irá acabar com os mascotes. M.M. não tínhamos certeza se alguém notaria e definitivamente não achamos que isso quebraria a internet. Mas agora entendemos, até mesmo sapatos de um doce podem ser polarizados. Era a última coisa que a M.M. queria, já que nosso objetivo é unir as pessoas, diz o comunicado. M.M. agora a empresa utilizará a atriz comediante Maya Rudolph para promover a marca. M.M. portanto, decidimos fazer uma página indefinida dos mascotes em seu lugar. M.M. temos o orgulho de apresentar uma porta-voz com a qual os Estados Unidos concordam. M.M. a amada Maya Rudolph. M.M. estamos confiantes de que o Dorp defenderá o poder da diversão para criar um mundo onde todos se sintam pertencentes, finalizou a empresa. M.M. 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 M.M.